Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Com decisão emitida às 8 horas e 59 minutos da noite dessa terça-feira na capital, chega a 10 o número de pontos bloqueados no Estado que devem ser liberados a partir de decisão judicial. A última ação deferida vale para todas as rodovias federais da jurisdição de Porto Alegre. Das 36 cidades incluídas na decisão, apenas Camacuã deve ser afetada, pois é a única com bloqueios, localizados na BR-116. Assim como aconteceu mais cedo com Pelotas, a ação de reintegração de posse foi ajuizada pela Advocacia-Geral da União na noite de segunda-feira contra o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens de Rio Grande e outras pessoas. A juíza de Porto Alegre, Graziella Bintian Torres, deferiu parcialmente o pedido liminar da Advocacia-Geral da União. Isso porque ela rejeitou o pedido de que a ação abrangesse todo o Estado. Ela levou em conta os limites da jurisdição, ou seja, ela não pode decidir além da sua área de atuação. Assim quanto as rodovias federais sobre jurisdição das subseções judiciárias do interior do Estado, deverá a União ajuizar a demanda no juízo competente. Explicou Graziella na decisão. Segundo informações extra-oficiais, o governo quer diálogo com caminhoneiros, mas ainda não inclui o preço do diesel na pauta. Legenda Adriana Zanotto